Rua Galvão Bueno, bairro da Liberdade. Aqui, pessoal, é o Jardim Oriental. Lugar bem aconchegante. Olha os peixinhos ali. Lugar bem legal mesmo. Rua Tomás Gonzaga aqui, repleto de restaurantes clássicos e aconchegantes japoneses. Muitos fundados há muitas décadas. Acredito que muitos foram fundados pelos primeiros imigrantes, aliás. Com certeza deve ter. Pessoal saindo aqui do metrô Liberdade. Primeira coisa que eu penso quando eu desço aqui, como foi importante a imigração de certos povos para o Brasil. Japoneses, italianos, espanhóis, portugueses, alemães, franceses, eu pensei na França, mas franceses tem poucos. No Brasil, tem poucos. Os franceses foram mais para os Estados Unidos. E como os caras deixaram uma cultura de trabalho, deixaram a culinária, vir aqui e não pensar na culinária é difícil. Porque aqui é repleto, pessoal, olha bem na cara aqui. Repleto de restaurantes japoneses. E não é aqueles clássicos mesmo. Eu acredito que fundados até pelos primeiros imigrantes que vieram para cá. E com certeza os caras sabiam fazer, né? Como fazem lá no Japão. Então deve ser muito top, muito top. E para quem curte a cultura japonesa, com certeza é um prato cheio, pessoal. Essa região aqui. Para paulistano, né, pessoal? Não preciso nem falar. Mas como está no YouTube, tem um alcance maior. Então para quem não conhece, vem para São Paulo, pessoal. Deve e curte essa pegada da cultura oriental. Tanto comida como outras coisas, né? Mangá. Com certeza aqui deve ter lojas dessas pegadas também. E muito a cultura oriental, ela tem crescido muito aqui no ocidente. Não só japonesa, está crescendo muito a cultura coreana. Coreana. Estou aqui na liberdade, mas eu tenho visto, pessoal, que restaurantes chineses, está vindo pessoas de outras regiões da Ásia. Aqui tem restaurante tailandês também. Olha aqui o jardim oriental, bem aconchegante. Olha os peixinhos, é bem legal, né? Ver assim, ter um contato com a natureza. Mas imaginem se as coisas fossem totalmente abertas. O pessoal ia até pescar os peixes, pessoal. Se não tivesse regras, né? É muito legal, muito aconchegante aqui. E como eu estava dizendo, a cultura oriental tem crescido muito aqui no ocidente. Não é no Brasil, não. É no ocidente. Tanto a cultura no quesito alimentação, mas como o modo de pensar asiático. O modo de pensar filmes que têm sido propagados por filmes, séries da Netflix. Tem muitos caras que falam que é otaku, né? Muitos jovens curtem essa cultura oriental. Especificamente mais que eu tenho visto crescendo muito é a cultura coreana. Eu estou aqui na Galvão Bueno, né? Uma pegada japonesa, mais japonesa. Mas a cultura sul-coreana também tem crescido exponencialmente. E tem lugares aqui em São Paulo que tem também restaurantes específicos mesmo coreanos. E muitos coreanos. Brasil é o país, né, pessoal? Que tem colônias, tem lugares de vários povos mesmo. Bixiga ali, né, restaurantes italianos clássicos. Festa, né? Tem uma festa e quando ela chegar, com certeza, vou dar uma passada lá. Aqui nós vemos comidas. E aqui, pessoal, os mercados, eles têm produtos importados do Japão mesmo. Não é produzidos aqui no Brasil, não. Por japoneses. Mas importados do Japão mesmo. Doces, né? Salgados. Temperos. Os próprios macarrões, né? Que são produzidos lá. O arroz, né? O japonês. É bem interessante mesmo. Pra quem curte, é um prato cheio. É um prato cheio. É um prato cheio. Pra quem curte cultura oriental. E eu vejo, pessoal, muitos jovens mesmo. Com o cabelo pintado. Tipo assim, seguindo uma pegada japonesa mesmo. Mistura, né, com a cultura brasileira e tal. Ao estilo, vamos dizer assim. Ao estilo brasileiro. Ao estilo brasileiro. Aqui de dia, pessoal, é bem suave. Bem tranquilo. Fiz um vídeo à noite. Tava tendo umas pegadas, né? Ali na Praça da Liberdade. Sempre tem problemas, né, pessoal? Aqui é perto do Centrão. Pra quem não conhece. É do lado do Centrão. É na região central. Isso aqui é na região central. A Liberdade é na região central. Então, tem algumas questões. Mas de dia aqui é bem tranquilo. Bem tranquilo. Eu não vejo problema nenhum. Pra mim é sossegado. Sossegado. Nesse dia aqui, tranquilo. E essa rua, pessoal, lá no fundão, tem a Força Sindical. Quem não procurou emprego aqui, né? Tinha que chegar às 5 da madruga pra esperar na fila, pra procurar emprego ali na Força Sindical. Que é na rua Galvão Bueno. Que é nessa rua. Aqui eu tô na Tomás Gonzaga. Aqui, pessoal, restaurantes clássicos. Eu vou vir aqui um dia. Eu vou comer. Se for permitido, eu vou gravar. Vou fazer uma comemoração aqui. Quando eu completar certo número de inscritos. Qualquer dia eu vou vir aqui, vou comer uma comida clássica aqui do Japão. Um misoshiro, quem sabe. Um ramen, né? Um ramen. Fala ramen no Brasil, né? A gente, quem não come miojão, né, pessoal? Comer miojão, tá com... Quando a gente tá com uma preguiça de fazer a comida com miojão, mas é diferente, né, pessoal? Um ramen clássico japonês, certamente, é outra coisa, pessoal. É outra coisa. Não tem nada a ver, nada a ver. Comida industrial, né, é outra coisa. Do que a comida clássica, né, preparada de forma bem mais natural. Aqui, pessoal, tem o restaurante que tem até essa Hello Kitchen, né, uma pegada. Eu não manjo dessas pegadas, pessoal. Não posso até falar errado aqui. Essa rua aqui, ó. Muitos restaurantes. Eu tava vendo, pessoal, restaurante é tailandês também. Tailandês. Com certeza deve ter algumas comidas tops na Tailândia. Eu vi, pessoal, eu vou falar pra vocês. Eu comi uma vez num restaurante chinês. Lá pra frente tem. Na rua Galvão Bueno, né, eu tô na Tomas Gonzaga. Pessoal, qualquer dia eu vou contar a minha experiência. Teve pontos positivos, pontos... Ó, restaurante... Tailandês. Deve ser classicão também. Vou contar a minha experiência. Teve pontos positivos, teve pontos negativos. E os caras não sabiam, né, no restaurante chinês, não sabiam falar português. Foi difícil, assim. É que eu li e consegui... Consegui pedir e me comunicar, basicamente. Mas o pessoal veio da China mesmo, pessoal. Imigrante agora mesmo. Com certeza imigrou há pouquíssimos anos. Até depois desse problema aí que teve do Biohazard, né. Ó o nome do restaurante. Top, pessoal. Bacana mesmo, mesmo. Ó o Hello Kitty. Acho que na cultura japonesa, essas questões dos desenhos, né, dos bonecos, ela é muito presente, né. Diferente da cultura ocidental. É um lugar muito bacana. Eu vim aqui um dia à noite e é muito aconchegante mesmo. Essa rua aqui, de noite. Agora, certos restaurantes eu não sei se tem que fazer reserva, né. Porque eles não são muito grandes. E deve ter uma boa demanda, né. Pra quê? Pelos descendentes, né. Os japoneses que vêm comer aqui. É bem top, pessoal. Bem legal. E muito top, né. Essa questão de São Paulo, né, pessoal. O cara quer comida israelense, ele acha. O cara quer comida árabe. O cara quer comida italiana. O cara quer comida japonesa. O cara quer comida francesa. O cara quer comer a paella espanhola. Aquela clássica mesmo. Ele acha, pessoal. São Paulo, a força, né, dessa cidade aqui é muito forte, velho. Eu, eu, no, no, nos meus vídeos eu procuro, eu quero, né, mostrar os dois lados. Os dois lados em todos os sentidos, né. Em todos os sentidos. E aqui, pessoal, nós vemos a força, né, da cultura japonesa, das comidas que show de bola. Olha aqui, ó. A pegada colombiana aqui. Aí, ó. Aí. Muito top. Muito top. Muito top. Muito top. Tava vendo uma loja ali de salgadinhos. Tem uma aparência boa, né. Coxinhas e salgadinhos. Tem lugares, né, pessoal. Quem anda pelo centro, já comeu o churrasco com o grego, sabe que o bagulho é louco. Sabe que a pegada é insana. Nem todos, né, pessoal. Nunca falando todos. Mas eu já comi, ó, ó, conversando com vocês, já comi um salgado ali no centrão ali, é, muito tempo atrás, né, quando eu procurava emprego, cara. Os caras venderam a parada zoada. Zoada, zoada, zoada. Esse, olha aqui, eu tava olhando aqui uns aqui. Eu tava vendo, cê é louco. A aparência top. Top. Com certeza, São Paulo tem tudo, pessoal. A lojinha aqui, ó. Até a musiguinha japonesa. Que parada da hora. Que parada da hora. Com certeza, a galera otaku, né, que falam assim, né. Otaku, a galera jovem, né. Curte, ó. Mas até as palavras, né, as letras. Não são letras, né, mas eu, como eu não sou especialista, eu vou chamar de letras. Muitos mercados, hein, pessoal. Muitos mercados pra galera comprar um macarrãozão aí. Fazer o lame, comprar as pegadas específicas. E eu tava vendo em algumas lojas que tem a comida pronta. Tá ligado? Embalada assim naquele papel de plástico. Aquele papel, aquele filme de plástico. Muito louco, muito louco, muito top. Essa, pessoal, é a rua Galvão Bueno. A Liberdade. E é um pedaço do Japão no Brasil. Curte, comenta e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.